Clarence Anglin se espremeu por um buraco no fundo de sua cela solitária, chegando num corredor de manutenção sujo com uma saída de ar que leva ao terraço da prisão. Mas ao invés de um caminho fácil para a liberdade, ele descobre que a saída de ar está aparafusada. Ele e seus comparsos terão que romper esses parafusos para poderem escapar. Mas eles têm mais um problemão. Como podem ficar se deslocando para o corredor de manutenção sem que os guardas percebam que eles não estão em suas celas? Eu vou colocar esses livros bem aqui na frente da mesa, o policial não vê que eu não estou dormindo. Eu terminei de cavucar aqui o buraco na parede e eu já estou usando aqui, ó, aquele fundo falso. Então eu posso vir aqui e catar o fundo, olha isso. Vamos lá, está no seu controle. Olha, eu já consigo passar para o outro lado, mas eu não posso fazer isso aqui agora. Eu preciso... Eu preciso esperar o momento certo. O irmão do John, ele conseguiu mais rápido que todo mundo abrir um buraco na parede. E ele já passou para o outro lado, porém ele falou que lá em cima existe um duto de ventilação que realmente está quebrado. Porém, está muito difícil de desparafusar os parafusos. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ser rápido. Eu coloquei os livros aqui na frente, eu acho que o policial nem vai notar que eu não estou na cela. É um negócio muito arriscado, porém eu preciso saber se é isso mesmo. Coloca aqui, fecha, pega aqui. Agora é só descer de costas e colocar... Boa, deu certo. Nossa, olha onde que eu estou. Calma, 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 tem que ser rápido. Como que eu subo? Nossa. Eu estou em cima do pavilhão de celas. Ali. Eu acho que é aqui, ó. Preciso ser rápido. Está quebrado mesmo o duto de ventilação. Ai, eu não consigo quebrar. Ele até racha, mas eu não consigo quebrar. Está muito bem a palavra usado. Isso aqui pode ser a nossa única saída. A gente precisa arrumar a chave de fenda e equipamentos para poder desparafusar. Eu preciso voltar para a cela. Ai, calma, calma, calma. Volto para a cela. O guarda acabou de passar e ele não viu. Tá, ele passou de novo e ele não viu. Tira, tira rápido. Caraca, eu arrisquei tudo. Eu arrisquei tudo aqui agora. Se eu não me engano, o John, ele deve estar trabalhando na biblioteca. Então, não tem ninguém para poder vigiar. Eu não vou falar para ninguém que eu fiz isso. Eu preciso do John. Na verdade, eu preciso colocar alguma coisa debaixo das cobertas. Porque assim, se um policial parar aqui na porta, vai ver que tem alguém dormindo. Ai, pensa, pensa. Como que eu vou fazer isso? Opa, tudo bom, seu guarda? Ainda bem que eu estava aqui na cela. Imagina, ele para bem na frente da minha cela e eu não estou aqui. Vou esperar da hora do almoço. Vou conversar com o pessoal sobre esse plano meu. Ah, Frank, trago novidades. O que aconteceu? Meu irmão, ele conseguiu passar para o outro lado da paredes. E ele viu que os dutos estão aparafusados. Ah, então, eu nem conto para vocês. Eu também terminei de cavar o meu buraco lá da cela e eu consegui passar. E eu vi mesmo. Ai, que bom. Está aparafusado, tá? Tipo, não dá para quebrar o duto de ventilação. A gente precisa de alguma ferramenta, alguma coisa para poder desparafusar ou quebrar. Porque tem um ventilador. Tem um ventiladorzinho lá onde que coloca a ventilação, né? E não dá. E está quebrado e está muito preso os parafusos. Eu não sei o que a gente vai fazer. Caramba, o que a gente pode fazer agora? Ah, e outra coisa. Eu fui lá sozinho e eu fiquei morrendo de medo do guarda ver que eu não estou na cela. A gente precisa arrumar alguma coisa para poder engabelar os guardas durante a noite para a gente poder trabalhar junto, né? A gente sobe junto lá no duto de ventilação. Mas a gente precisa, tipo assim, fazer alguma coisa que o guarda veja que nós estamos na cela. Sei lá, colocar coberta debaixo dos lençóis. Mas mesmo assim, ele vai ver que nós não vamos estar lá, sabe? Não, mas e agora como é que a gente vai resolver esse problema? Cara, eu não sei. Porque se a gente colocar só travesseiros e lençóis debaixo da coberta, não vai ser tão bom. Eles vão ver que não tem ninguém ali, sabe? Ainda mais que o guarda vai e vem toda hora na prisão. É verdade. Peraí, John, você fez os moldes de papelão que a gente está meio que encobrindo o buraco na parede. Sim, sim. Foi relativamente fácil até fazer isso. E você fez isso usando papelão, papel molhado? Como foi? É, o papel quando ele fica molhado, ele fica fácil de você moldar uma estrutura. Aí depois é só pintar. Fica praticamente perfeito. Cara, e se a gente fizesse isso com cabeça, John? E se a gente criar cabeça falsa de papelão? Mas tem que ser muito convincente. Se a gente criar uma bola... Uma bola... Peraí, tinha uma ideia. Ó, e se a gente faz o seguinte? Você trabalha na biblioteca, você tem papel à vontade, basicamente. E se o teu irmão fosse trabalhar no cabeleireiro? Aí o que acontece? Ele podia pegar cabelo de verdade. Então as cabeças iam ficar muito realistas, porque ia ter cabelo de verdade. E o West, ele trabalha na área da pintura. Se ele conseguir arrumar tinta cor de pele, a gente consegue pintar as cabeças do mesmo tom de pele da gente. E vai ficar... Tipo assim, durante a noite, né? A gente usa isso durante a noite, os guardas vão estar meio cansados ali. Eles vão ver que tem, sei lá, cobertas ali debaixo da... Dredom debaixo das cobertas, né? Simulando um corpo. E eles também, a gente pode colocar as cabeças no travesseiro. Eu acho que pode funcionar. O que você acha? É uma ideia muito ousada? Boa ideia, boa ideia. Boa ideia, Vão. Eu também acho que pode funcionar. Eu acho que a gente pode colocar em prática esse plano. Acho que vai dar certo. Tem também a recriação. A gente pode entrar lá pra pintar também. Como assim, recriação de... Você tá falando as aulas de arte? Não é aula de arte, né? Isso. É, tipo um tempo que tem que a gente pode ir lá e mexer com tinta e pintar quadros. Mas você vai pintar o quê? Tem que ser um negócio... A gente não pode chamar atenção, entendeu? Você não pode levar a cabeça pra lá e pintar a cabeça. Já sei. É menos, na verdade, suspeita de todas, que é pintar nossas namoradas. Afinal, a gente sente muita falta delas aqui dentro. Vai sair perfeito. Interessante. Faz o seguinte. Faz isso, então. Vai lá. Tenta falar que vocês querem tintas do tom da pele e tudo mais. E fala que vocês querem pintar a namorada de vocês e roubem. Tentem roubar os frasquinhos de tinta. Aí o que acontece? A gente pode fabricar essas cabeças e a gente pode até, tipo assim, fingir que a gente tá dormindo. E aí a gente pode passar a noite inteira lá naquele duto de ventilação. E aí a gente pode tentar quebrar lá e começar também a fazer algum barco, alguma coisa. Porque sair da prisão, beleza, a gente pode até conseguir sair. Mas como que a gente vai sair daí? Verdade, é verdade. Então eu acho que chegou a hora da gente começar a colocar esse plano em prática o mais rápido possível. Para trabalhar na saída de ar, eles precisavam de uma coisa para parecer que estavam nas celas. Esses fugitivos eram verdadeiros artistas. Eles criaram cabeças falsas com qualquer material que encontrassem na prisão. Estamos falando de lençol embolado, de sabonete, tela de arame. Eles conseguiram arranjar gesso, mistura de concreto e conseguiram criar cabeças falsas para colocarem nas camas para parecer que ainda estavam dormindo. As cabeças falsas de papel machê eram extremamente convincentes. Johnny e Clarency entraram na pintura. E eles disseram que queriam pintar retratos de suas namoradas. Bom, eles precisavam de tinta cor de pele para as cabeças falsas. Então conversaram com os guardas para que os deixassem levar as tintas cor de pele para os retratos. O que era, na verdade, uma desculpa para as cabeças falsas. E a maneira de dar um aspecto humano era usando cabelo de verdade. Clarency Anglin trabalhava na barbearia, então ele conseguiu pegar cabelo de outros prisioneiros. Enquanto ele cortava cabelo, ele deixava cair um pouco de cabelo nas bainhas da calça dele. E seguia de volta para a cela todo dia. Então as cabeças falsas tinham, na verdade, cabelo humano de verdade. Agora é a hora do banho de sol. E todos os presos estavam lá fora e os policiais deixaram as celas abertas, né? Então eu consegui sair e eu estou escondido aqui em cima. Eu marquei com o John para a gente fazer as cabeças falsas aqui em cima. Já que não tem lugar nenhum onde a gente possa trabalhar nessas cabeças falsas. Eu só preciso esperar ele chegar. Será que ele já terminou o buraco dele? Bom, ele falou que sim. Eu só preciso esperar ele. Ah, droga. Enquanto isso aqui, a gente não consegue quebrar, disparar, fusar nesse doutor de ventilação. John, você conseguiu? Sim, sim, cheguei. Está aqui, ó. Consegui fazer vários pedacinhos para a gente começar a moldar as cabeças. O que é isso? É uma bolsa com várias coisas para a gente usar. Cabelo, sabonete, papelão. Várias coisas que vão ajudar a gente moldar as nossas cabeças. Boa, nossa. Bom demais, bom demais. A gente precisa fazer a cabeça dos outros também. Não sei se você chegou a ver, mas olha aqui o doutor de ventilação quebrado, ó. Não funciona. Certo, certo. Então aqui vai ser a nossa saída. Beleza. Vamos fazer a cabeça primeiro? Porque fazendo a cabeça e a gente podendo sair toda noite, a gente tenta trabalhar em um meio de sair da ilha, né? Por algum barco inflável, eu não sei. Eu estava pensando em a gente usar as capas de chuva. Talvez dê para fazer alguns botes. Mas antes, a gente precisa ver como que a gente vai desparacusar isso aqui. Pô, vamos mexer com a cabeça aqui? Vamos começar então? Vamos lá, vamos lá. Ó, eu trouxe aqui uma mesa aqui, ó. Para a gente poder usar em cima dela. Boa, boa, boa. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer a minha... Eu vou tentar fazer a minha cabeça primeiro. Aí depois eu vou tentar fazer a do oeste. Faz a sua e do seu irmão. Cara, você... O que foi? Você é um artista mesmo. Olha isso. Está ficando muito igual, cara. Levar uma jeito, eu tenho um futuro. Quando eu sair daqui, quem sabe não virar um artista. Olha isso, cara. Eu estou com uma cuia aqui. Eu vou usar a cuia para me ajudar. É, eu acho que o meu vai ficar um pouco mais fácil, mas o meu cabelo aqui... Ah, deixa eu ver como que eu vou fazer o meu cabelo, John. É, seu cabelo é um pouco complicado. John. Olha, Frank. Olha aqui. Vê se está igual aí. Vê se está igual aí, viu? Olha aí. Ah, está bem parecido. Ficou muito bom, cara. Nossa, o seu está muito igual. Olha isso. Espera aí. Deixa o tampão sem cabelo. Ah, sim, sim. Beleza. Deixa o tampão, porque você está me ficando meio carvo mesmo. O seu está me ficando muito legal, cara. Deixa eu terminar de fazer o meu cabelo aqui. Eu tenho um topete também. Cara, que da hora. Ainda bem que você conseguiu achar esses materiais, esses... Esses papéis aqui, essas tintas. Ih, vai dar para enganar os guardas direitinho. Eles jamais vão desconfiar. John do céu. As cabeças ficaram imperceptíveis. Olha isso. A gente deu algum retoque com tinta aqui. Melhoramos aqui a textura do cabelo. Jogamos mais cabelo aqui, que é super realista. Olha isso. Olha isso. Ficaram muito igual. Ficaram perfeitas. Ficaram perfeitas mesmo. Os guardas nunca vão desconfiar. Tá, a gente vai fazer o seguinte. Eu acho que não dá tempo da gente fazer a cabeça dos outros. Vamos levar isso aqui para a cela. Esconde debaixo da cama. Pelo amor de Deus. Não deixa nenhum guarda ver isso aqui. E amanhã, talvez, a gente consiga dar início na cabeça dos outros, né? Do seu irmão, no caso, e do West. É, tudo certo. Tudo bem, então. A gente precisa voltar para a cela. Daqui a pouco vai terminar o banho de sol. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai para a sua cela. Vai para a sua cela. Daqui a pouco eles estão vindo. Tá, tá, tá. Já estou indo, Frank. Já estou indo, Frank. Deu tempo certinho, hein? Olha só. Está todo mundo aqui já. Você já escondeu a sua cabeça? Já, já escondi. Pode deixar. Está tudo certo. Eu vou esconder a minha debaixo da cama. Beleza, beleza. Esconde aí que o guarda já vai passar. Já vai fazer a contagem. Ô, John, amanhã a gente precisa terminar de fazer a cabeça dos outros, hein? Não vamos esquecer. Já vou preparar o material, então amanhã a gente faz a deles. É isso, John. Até amanhã. Até amanhã. Olha o guarda, o guarda vem, os farces. Com os panos no lugar e o restante dos presos mantendo a boca fechada, os fugitivos têm tempo para trabalhar na remoção dos parafusos na saída de ar. A saída de ar em si, essa ventilação passiva, era parafusada no cimento lá em cima. Então eles tinham que subir e, usando uma lima, ir lixando devagar aqueles parafusos. E com cuidado, eles o substituem por parafusos feitos de sabão. Isso só mostra que eles não deixaram nenhuma ponta solta e tentaram esconder cada rastro para que, caso resolvesse investigar, não houvesse nada para levantar suspeita. A fuga vai ser por ali, mas só porque você saiu da prisão, não significa que você esteja livre. A segunda camada das defesas de Alcatraz é violada, mas há muito mais trabalho a fazer. Eles precisam encontrar uma maneira de descer do telhado e depois um jeito de atravessar as cercas externas. Mas, acima de tudo, precisam descobrir como iriam cruzar a congelante Baía de San Francisco.